Oi, o DJ que tá tocando e você rebolando, ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Esse é o DJ Juan, o DJ que há mais desejo O DJ Juan, o DJ que há mais desejo O DJ Juan, o DJ que há mais desejo E você rebolando, ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Esse é o DJ Juan, o DJ que há mais desejo O DJ Juan, o DJ que há mais desejo O DJ Juan, o DJ que há mais desejo O DJ Juan, o DJ que há mais desejo O DJ Juan, o DJ que há mais desejo O DJ Juan, o DJ que há mais desejo